Páscoa tá chegando, você quer comprar ovos pra família inteira, você quer presentear os seus filhos, os seus sobrinhos, os filhos dos seus amigos e tudo isso pagando muito pouco, mas comprando aqueles ovos bem saborosos, tudo isso você encontra aqui, Leve Leste, que é o Salão de Páscoa. Você só trabalha com artigos nesse período? É, salão especial feito pra essa Páscoa. Você trabalha aqui com garoto, com visconte? Garoto, visconte, temos... Balduco também? Balduco. E aqui você vai comprar muito bem. Ele consegue negociar diretamente com o fornecedor, com o fabricante, que é o que faz você ter esse preço super baixo, né? É, justamente, a gente contata direto com o fabricante, não tem nenhum intermediário, né? E sabe o que acontece? Preço baixo pra você, então você vai poder comprar aquele ovo pra aquela pessoa que você gosta tanto e que às vezes você tem contado a sua listinha. Quer ter uma ideia de preço? Olha, este ovo aqui, que é de 200 gramas, chuchinha, a quanto você tá fazendo, peço? Chuchinha tá R$ 5,50. R$ 5,50. Olha o tamanho do ovo, é ovão mesmo, é bem grande. Agora eu quero dar um exemplo pra você, que é esse ovo, olha só que bárbaro. Esse é o ovo mágico, todas essas ofertas que nós estamos passando, o da Visconti, esse de 350 gramas, é isso? É, exatamente, e a R$ 8,50 ainda vem um carrinho, speed car. Vem um carrinho dentro. O da chuchinha vem um chaveirinho, e esse vem um speed car, é uma graça. E a criança, você sabe, que a criança se impressiona com o tamanho de ovo. É verdade. Só que você também pode agradar um amigo, um casal de amigos, com as colombas de Páscoa, da Visconti, que são barbas, são super saborosas. E você tem, ela pesa 500 gramas, você tem tanto no sabor de chocolate, como este outro de amêndoas, que é delicioso, né? A quanto você tá fazendo? É um preço especialíssimo, é R$ 4,40. R$ 4,40, esses sabores. Agora, tem muito mais, a loja aqui é espaçosa, esses preços que a gente paga, tem que ser à vista, porque com preço tão baixo, é só aqui na Vleste que você vai encontrar. Corra pra cá, já faça aquela lista bárbara pra essa Páscoa, que você vai comprar muito bem. Aqui é direto, segunda, segunda das 8h às 20h, com a Dom João Maria Ogno, 410, na Vila Matilde, é na altura do 1450 da Joaquim Marra. Da Joaquim Marra. E o telefone aqui? É 66514583. 66514583, mas não adianta ligar não, tem que vir pra cá, junta as amigas, e vai fazer aquela super compra, com muitos ovos de Páscoa, e aquela Páscoa que você merece, é aqui. É isso aí, preço de atacado. É mesmo.